Olá gente, boa tarde, tudo bem? Falar com vocês, meu filho acabou de ser detido Eu estava na mão da Força Federal, graças a Deus Fiquei feliz, eu estava sem caçado Quando ele encarcou, é de casa, passei moço para o seu Iag Entendeu como é que é? Eu não me representei antes, meu filho Com medo da represália dele me matar, ele e meu filho Entendeu como é que é? Eles não me retrasaram só a versão dele, entendeu como é que é? Eles estavam recasando essa vaquinha Para poder voltar para o seu Iag, para me matar eu e meus filhos Entendeu como é que é? Eu fui obrigado a sair da minha cidade, com a roupa do corpo Porque ele deu três tiros de Amadeus, seu Ricardo Deu três tiros de Amadeus de pancada Fazendo sair furrido, entendeu como é que é? E Amadeus, gente, não tem nada a ver nesse caso não, gente A perícia está aí para mostrar a verdade, a Força Federal Que o fato que aconteceu foi que Jesus Davi Que é meu filho e cunhado de Yara Brincando, mano, arrancar a mama De ter um disparo acidental, não era o vegetal falando não A minha nora, eu amava, eu amava não, eu amo a minha nora e Yara Para falar a verdade, é uma pessoa que para mim Eu tenho um aumento de uma filha minha Eles estão me julgando para o lado errado, pessoal Vocês têm que ver a minha versão Que agora está na mão da justiça A justiça vai falar a verdade para vocês Entendeu como é que é? Que Deus é grande, Deus é fiel Tchau, tchau, tchau E aí